Olá, todo mundo! Hoje eu vim aqui responder a tag Make Total. Quem me pegueou foi a Suzana, do blog Rosa Chicletes. Então, vamos lá para as perguntinhas da tag. Pergunta 1. Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Eu gosto, assim, dos dois tipos de maquiagem. Eu gosto do a make, assim, mais nude, os olhos mais apagados e um batom mais chamativo, um batom vermelho, por exemplo. E eu também me sinto super poderosa com os olhos, assim, mais escuros, mais coloridos e com a boca mais apagada. Então, eu gosto dos dois tipos de maquiagem. Eu sou apaixonada dos dois. Pergunta número 2. Você é iniciada em maquiagem? Não, eu não sou viciada em maquiagens. Até pouco tempo atrás, eu estava super viciada em comprar maquiagens, em ter esse tipo de maquiagem. Mas, mesmo assim que eu não pudesse comprar, mas eu ficava namorando aquilo. Eu não comprava, mas eu ficava namorando, desejando aquele tipo de produto. Mas, hoje em dia, não. Eu acho, assim, que depois, assim, que eu embividei, eu descobri o que eu estava gravando. Então, eu mudei um pouco esse pensamento. Parece que, qualquer coisa que eu vejo, eu quero apenas para o bebê. Então, assim, eu não me considero, assim, mais viciada em maquiagem. Pergunta número 3. Com que frequência você se maquia? Bem, hoje em dia, eu estou me maquiando bem menos do que eu me maquiava. Eu maqueio... Eu me maquia umas 3 vezes na semana, umas 3, 4 vezes. Se eu for gravar vídeos, eu preparo a pele, passo um batom e um rímel. Eu não faço aquela make super caprichada para gravar vídeos, não. Assim, se for só para gravar, eu me maqueio para ir para a igreja. Aí, quando eu chego da igreja e gravo vídeos, aí eu estou com aquela make super elaborada. Mas, é isso aí, umas 3, 4 vezes na semana que eu me maqueio, eu acho. É por aí. Aí, o motivo, gente, de eu não me maquiar assim mais, assim, igual eu maquiava, não é preguiça. É preguiça, é cansaço, gente, é que eu estou me sentindo muito cansada. Vocês podem ver que até minha fisionomia, assim, nesses últimos meses mudou de tanto cansaço, assim, que eu estou. Estou ficando com muito sono por causa da gravidez. Então, é preguiça, é cansaço mesmo. Mas eu não quero ficar com a casa e minha escola achada também, não. Pergunta número 4. Você acha que determinadas maquiagens... ...são restritas, dependendo da idade? Eu acho que sim. Por exemplo, assim, eu pretendo, assim, ter mais filhos e eu quero ter uma menina, né? Pelo menos uma menina, eu quero ter 3 filhos. Eu acho que, tipo assim, eu não deixaria uma criança, por exemplo, uma criança de 10 anos, 12 anos, usando uma maquiagem, por exemplo, que eu uso. Eu acho que, por exemplo, na minha infância, você tem que aproveitar, você foi feita para brincar, a sua infância. E hoje em dia, batendo muito, o povo está querendo que... Colocar as crianças como adultos, o óculos. Nossa, isso é difícil pegar com a criança foguetarada, né? E eu acho, assim, que determinados tipos de maquiagens não foram feitas, assim... Para crianças, né? Adolescentes. Eu acho que cada fase da vida, cada idade da vida, tem um tipo de maquiagem que fica legal. Então, eu acho, sim, que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade. Eu, por exemplo, não me vejo, com 60 anos, usando um olho preto. Recomendo duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale cada centavo que custa. Eu não compro, assim, gente, maquiagens caras, assim, de... Como eu vou explicar para vocês? Eu, por exemplo, não tenho bases de R$150, de R$100, essas coisas. O produto, assim, mais caro, assim, que eu já comprei até hoje, que é uma base, é a da Mary Kay. Então, como mais caro, assim, que eu tenho, eu recomendo ela. E barato, que eu já usei, assim, que eu gostei muito, é bem acessível também, é a base da Avon. Eu gostei muito da base da Avon, dando muito certo para mim. E é uma base que eu gosto. Qual o seu batom queridinho do momento? Bem, eu peguei ali o batom, porque eu não sei o nome dele. É... Long Lasting... Não sei. Mino... Não sei, gente. Eu não sei se era para vocês verem também. Esse daqui. Ele é xingaling. Combrado nessas lojinhas xingaling. Daqueles que duram... Aqueles que você passa e não sai. Você pode comer, você pode viajar. E a cor dele é 36. Eu acho bem dessa cor aqui. Muito bonito mesmo. Eu não sei falar o nome da marca dele. Eu vou deixar isso aqui embaixo. Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar. Mas, gente... Eu, assim... Depois que eu comecei a usar a base da Medicaid... Eu não... Assim... Eu... Acho que a única coisa, assim... Que eu não estou economizando para comprar, que é a base. Porque deu outro efeito. Deu... Outro aspecto na minha pele. Então, assim... Eu amei a base. Porque minha pele é muito oleosa. E a base deu super certo. Então... Eu só não estou economizando na base. Eu... O resto... Eu dou economizadinha, se eu puder. Porque, assim, gente... Quem compra para mim é o meu marido. E... Eu fiquei com dó, sabe? Você vai me dar do que eu quero. Tadinho. Eu fiquei com dó. Então eu economizo. Ai, gente... Tá difícil esse celular tocando tudo a outra. Cite um item de maquiagem que você não gosta, mas acha lindo nos outros. O que eu não gosto é em mim, né? Bem, gente... Uma coisa que eu não gosto... Mas, assim... Que eu... Não é que eu não gosto, é em mim. Eu até... Tem um dia, assim, que eu coloquei. Eu até achei bonito. Mas eu não dou conta de usar de jeito nenhum. É sim, supostiço. Eu acho lindo nos outros. Assim... Acho perfeito. Que dá um outro aspecto, assim, na maquiagem. Mas um dia eu coloquei ele em mim. Eu não dei conta de usar. Então... Ficou bonito dos outros. Em mim, não. Justamente porque eu não dou conta de usar. Me incomoda. Sei lá, dá a agulha e pesa o olho. Eu não gostei. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Eu tenho... É que eu tô olhando aqui, gente. Eu tenho alguns produtos da Mary Kay. Tem da Colos. Da Vult. Acho que o que mais tem é Vult. Acho que o que mais tem, gente. Na minha penteadeira é Vult. E tem algumas paletinhas também, Xinguelim. É Vult e Xinguelim. Qual a técnica de preparação de pele você mais gosta? Recomenda e por quê? Eu, assim... Eu vi a Suzana respondendo aqui. E ela me falou, assim, que gosta muito de passar a base com as mãos. Gente, eu também amo. Eu não dou conta de passar a base com o pincel. Eu pedi a gente já passar e não dei conta. Não sei se... Talvez eu até dei conta, mas é porque talvez eu não gostei mesmo do jeito que fica. Mas eu gosto, assim, de passar a base com as mãos e depois vir com o pincel, tipo que só pulindo, sabe? Então, assim, eu acho que fica perfeita a pele. Dá um aspecto pra mim, pelo menos pra mim, maravilhoso. E é o que eu faço, o que eu gosto. Escolha quatro pessoas pra responder essa tag. Bem, eu não sei, assim, se as pessoas que eu escolhi já responderam essa tag. Mas, eu queria ver a Cleide responder essa tag, meio que total. A Manu, do Alda Manu. Deixa eu ver o que mais. Falta mais duas. A Vanessa, Vanessa Carneiro. E... Falta mais um. Ah, quem quiser responder a tag, gente, você vai ver. Coloca o vídeo aqui embaixo que eu vou adorar o meu vídeo. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas respostas. Desculpem pelo meu celular tocando da hora pelos foguetes, né? Que estão soltando. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal pra receber novos vídeos. Não deixem de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos. E até o próximo vídeo.